Música Vou no perigo de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve nas novinha Se trombar com os coxinha, eu falo que sou MC o maluque Favelado, bem trajado, o buço com dinheiro Tô fumando água com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, não é?